Quando a gente quer ter certeza se tem alguma diferença, diferença na genética dos parentais, se tem algum fator influenciando, o papel é o melhor. Sabe por quê? Porque a gente elimina dúvidas. Por exemplo, eu poderia ter ficado na dúvida que se o substrato não estava ruim, se teve algum problema com o substrato, ou se faltou água por algum motivo, mas no papel eu tenho certeza, eu consigo enxergar, eu consigo observar todos os detalhes do que está acontecendo. Tenho certeza que não tem um nematóide, não tem um fungo, não tem uma bactéria, não tem nada atrapalhando. É só semente, água e o papel mesmo. É por isso que esse é realmente um teste de terminação. Você elimina, você tira fora todas as dúvidas e todos os problemas.